Olá, olá, boa tarde, boa tarde aqui em Lisboa, né, já são quatro da tarde e boa tarde também para quem tá aí no Brasil que deve estar começando a almoçar, finalizando o almoço ou então se preparando para esse momento. Hoje é dia 9, 9 de outubro, sexta-feira, nosso dia de live então tô bem animada porque hoje o assunto é bem interessante, muita gente tem me perguntado a esse respeito quando é que vai sair o curso de modelagem no Audaces, né, quem não sabe o que é Audaces fica aqui comigo também que daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho, vou mostrar como funciona então aperta nesse aviãozinho que tá aí embaixo, ó, e já convida mais pessoas pra essa live porque o modelista do futuro ele precisa saber modelar de forma digital, não dá mais pra trabalhar com papel então por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto hoje aqui com vocês lembrando que toda sexta-feira nesse horário eu trago um tema relevante sobre moda, sobre modelagem também aqui direto de Lisboa, onde eu já estou há mais de um mês, né já quero falar um pouquinho hoje também sobre o mestrado, já começaram as aulas dessa semana então vou contar um pouquinho pra vocês também então convida mais pessoas pra estarem assistindo comigo essa live depois ela fica gravada também no feed, eu coloco ela também lá no nosso canal do YouTube se você ainda não conhece meu canal do YouTube, tem muitos vídeos lá inclusive vídeos totalmente de graça sobre modelagem no Audaces então hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa playlist também pra vocês um beijo pra Neia que acabou de entrar, tudo bem aí contigo, Neia? e pra Céu que toda live tá comigo, Céu, obrigada pela participação aqui eu sei que você tá sempre respondendo os meus directs, sempre interagindo comigo isso é muito legal, sinal que o conteúdo tem sido, né, relevante, tem sido importante na live da semana passada a gente falou sobre como precificar seu trabalho como modelista, né pra quem já é freelancer, pra quem já trabalha nessa área e eu tive um feedback bem legal também muitas pessoas vieram me pedir no direct a planilha que eu disponibilizei que eu falei ao vivo, então eu fico bem feliz porque eu sinto que cada semana, né o número de pessoas tem aumentado e cada semana eu tenho tido esses feedbacks assim nossa, que tema legal, o conteúdo foi bacana então também, se vocês quiserem um conteúdo específico ah, a Jelle fala sobre o tema tal, porque vai ser importante podem ir me mandando essas dicas são sempre muito valiosas pra mim eu fico muito feliz de tá podendo, né, estar aqui tá sempre compartilhando, estar sempre em contato com todos vocês sejam aí do Brasil ou os contatos que eu já tenho também aqui em Portugal, né a Neia me mandando um abraço um super abraço pra você também, Neia deixa eu ver quem mais que entrou a Lê Demetrio acabou de entrar também obrigada gente, vai convidando mais pessoas e fiquem aí porque eu separei um post lá no nosso blog do site da Modele explicando bem certinho tudo que eu vou falar hoje aqui na live então eu deixei lá, inclusive, links de vídeos pra vocês estarem podendo depois baixar a versão do sistema como fazer o passo a passo, porque tem vídeo sobre isso lá no canal então já tô com tudo aberto aqui, bonitinho pra começar e ir falando sobre esses pontos principais, né porque o nosso título hoje é modelagem no Audaces por onde começar então tem muita gente que acaba sem saber se vale a pena fazer um curso de Audaces sem ter o sistema ou não então isso tudo eu reuni aqui bastante informações pra estar passando pra vocês, né porque eu comecei com o Audaces vou contar agora só um pouquinho da minha história com esse sistema eu comecei com o Audaces quando eles estavam na versão 5.7 e hoje a gente já tem a versão 15, se eu não me engano então faz muito tempo isso foi por volta de 2001, 2002 quando eu entrei, trabalhava numa confecção e essa confecção comprou o sistema, né e tem um caso muito engraçado sobre o Audaces que eu gosto sempre de falar que quando eu comecei a trabalhar com o sistema eu não tinha muita noção, assim, né não havia feito um curso apenas fiz um treinamento mesmo sobre como mexer nas ferramentas e tal e eu lembro que o meu chefe na época veio falar comigo nossa, mas você você não está fazendo os cortes da semana? e eu assim, como assim? claro que estou, olha aqui já cortei 100 peças dessa referência 200 peças dessa referência e ele assim pra mim não, é porque na semana anterior que a gente não usou o sistema o estoque baixou muito rápido de tecidos e agora o estoque não está baixando então parecia que você não estava cortando ou seja ele quis dizer que parecia que eu não estava trabalhando porque ele não via o estoque descer ele não via os rolos de tecido, né diminuir lá da nossa prateleira então isso me levou a entender que o sistema estava gerando uma economia de matéria-prima muito grande por causa do encaixe automático e isso fazia com que visualmente o estoque não estivesse diminuindo então a gente fez um cálculo na época gente, isso em 2001, 2002 eu não me recordo exatamente um ano mas a gente fez um cálculo na época de que o investimento que a empresa fez para comprar a licença, o maquinário, a plotter naquela época que foi em torno de 30 mil reais isso faz bastante tempo esse investimento ele se pagou apenas com a economia de tecido então é algo que é muito interessante a gente pensar que é super importante para as confecções aderirem esse tipo de sistema seja o Audaces ou seja outros sistemas porque essa economia de tecido ela acaba pagando digamos assim, esse investimento e comigo também aconteceu de certa forma isso porque hoje como freelancer eu faço todas as minhas modelagens do sistema Audaces e eu não gasto com papel eu não gasto investindo em outras coisas tecido e tal porque eu faço tudo digitalmente e nem com impressão eu tenho gasto mais porque a maioria dos meus clientes hoje já aceitam receber o molde em PDF ou receber o molde no próprio arquivo de Audaces então isso tudo é muito legal porque faz com que a gente invista e depois a gente tem esse retorno sem falar no tempo e na organização que é outras coisas que eu vou trazer aqui também ao longo da live deixa eu cumprimentar então a Camila que entrou, a Bruna, a Patrícia a gente convida mais pessoas eu já vou começar a falar especificamente sobre aquilo que eu anotei aqui pra nossa live que é o conteúdo que tá lá no post também e eu quero a participação de vocês eu quero que vocês interajam comigo que tirem as suas dúvidas eu trouxe alguns dados também atuais sobre a licença como funciona se dá pra aderir se não dá pra aderir pra que vocês saibam ah, o programa é pra mim? é pro meu momento como empresa? então isso ia ser legal também a gente discutir ou se você é profissional liberal por exemplo tá começando a trabalhar como freelancer talvez ou lançou sua própria marca será que investir nesse sistema é pra início é a melhor forma pra que você desenvolva seu trabalho então todas essas perguntas eu quero ir trazendo junto com vocês e quero que vocês venham construindo esse pensamento junto comigo ok? um beijo aí pras meninas a Camila, a Patrícia que estão aqui que já acenaram aqui pra mim que já deram um oi muito obrigada eu sei que vocês também estão sempre me acompanhando a Camila entra toda live né Camila obrigadão aí por participar isso é muito legal porque além de estar assim em contato trazendo conteúdo né eu acabo matando a saudade também um pouquinho de todo mundo né e pra não me estender muito nessa live hoje antes de eu começar no nosso tema eu quero só falar rapidamente sobre essa primeira semana de aula algumas pessoas também me perguntaram ai Jelly como é que foi a tua primeira semana e as aulas práticas enfim como o cenário da Covid ainda não está 100% resolvido né aqui no país também apesar de estar muito bem controlado é a gente ainda tem aulas no cenário misto então eu tenho metade da semana de aulas online e a outra metade da semana de aulas presenciais então funciona assim segunda e terça eu tenho aula online é quarta e quinta presencial daí na outra semana inverte aí é segunda e terça presencial quarta e quinta online eles fazem isso pra que menos alunos circulem na universidade é ao mesmo tempo assim pra evitar a propagação a universidade em si é muito linda é um espaço muito até parecido com a Unisul assim é um espaço bem arborizado tem bastante árvore bastante sombra bastante local pra ficar ao ar livre os prédios são interligados mas a gente se sente perto da natureza isso é muito gostoso eu amei assim essa estrutura da faculdade a forma como ela é e assim tem tudo né como qualquer outra faculdade laboratórios biblioteca as próprias salas de aulas oficinas práticas e a lanchonete essas coisas todas né o acesso pra mim foi bem fácil eu até tava um pouco apavorada assim porque como Lisboa é uma grande capital e tem a ponte eu moro na margem sul né de Lisboa atravessar aquela ponte todo dia pega muito trânsito se for de carro então eu não vou de carro eu vou de autocarro que é o ônibus né aqui é tudo diferente então eu pego dois ônibus e dois autocarros e chego na faculdade o autocarro para lá dentro então é bem tranquilo assim é bem silencioso até por conta do covid eu imagino tem bem poucos alunos então foi bem tranquilo assim essa primeira semana de adaptação das aulas presenciais sobre as aulas propriamente dito eu tô sentindo assim que parece que eu voltei no tempo e que eu tô fazendo a minha graduação novamente porque as aulas elas são muito práticas né vai ter pelo menos as duas disciplinas que eu tive até o momento que foi sustentabilidade moda e tecnologia da moda elas vão ter bastante atividades práticas que eu sempre pedia para os meus alunos então parece assim que eu estou de novo em sala de aula com os meus alunos só que agora eu tô como aluna né então tipo os trabalhos são bem parecidos com aquilo que eu pedia para as minhas turmas análise de queima de fibra TR e uma série de outros trabalhos sketchbook então assim já senti que vai ser um pouco diferente do que eu estava esperando eu estava esperando aquele ambiente acadêmico aquela coisa muito formal né de agora vocês vocês são mestrandos é um outro aspecto mas não eu ainda me sinto uma estilista dentro de uma oficina né e tem lá as máquinas os manequins a gente na segunda-feira já vai ter aula de modelagem de mulagem propriamente dito então entre amanhã e segunda eu já estou atrás de material de americano cru de algo fitilho de coisas que eu não trouxe outras coisas eu trouxe porque eu já sabia que precisaria né régua, tesoura, alfinetes enfim então esse é o primeiro sentimento não parece um mestrado porque eu imaginei que o mestrado ele ia me trazer assim pelo menos no primeiro ano ele ia me trazer muito conteúdo teórico mas pelo que eu estou sentindo os conteúdos agora eles se mesclam entre conteúdo prático e teórico e no segundo ano sim a gente foca mais ou no estágio ou na tese então resumidamente assim é isso que eu senti da primeira semana fora o fato de eu ter alunos né colegas de todas as partes do mundo eu achei isso muito legal eu fiquei muito animada então eu tenho colegas da França que não falam português eu tenho uma colega iraniana eu tenho colegas da Alemanha portuguesas brasileiras que eu me recordo são esses países assim então a troca gente é fenomenal é fantástica no primeiro dia a gente falou inglês do início ao fim as professoras falaram praticamente só inglês e eu fiquei assim né meu Deus deu tudo certo eu entendi tudo falei também mas há aquele medo assim né nossa porque a gente eu pelo menos não esperava que teríamos alunas de outros países que não falam português porque a língua oficial das aulas é português não está escrito em nenhum momento no site que teria aulas em inglês então por isso eu até fiquei bem tranquila ah não vai dar tudo certo só que não foi bem assim e a bibliografia é toda inglês então assim tem agora ou nunca tem que aprender e tem que ficar realmente muito boa no idioma e pra mim é um desafio eu acho que que vai funcionar pelo menos já funcionou já me comuniquei né e tá sendo muito muito bom porque vai trazer esses desafios não só a parte do de aprender algo novo da área mas também de poder aprimorar bastante o idioma de uma forma agora fora de sala de aula de cursos de inglês né realmente agora é na prática com pessoas nativas e isso é bem desafiador ao mesmo tempo de ser assustador mas eu achei que é mais um passo né e que vai ser muito legal deixa eu ver as perguntinhas aqui tem bastante do Brasil na sua sala tem metade é brasileira então eu tenho colegas eu tenho uma colega de Floripa a Maria Carolina eu tenho uma colega Nicole do Rio Grande do Sul eu tenho outras duas colegas do Rio de Janeiro que é a Ana Paula e a Isabelle e eu tenho deixa eu ver tem mais uma e eu tenho mais uma colega de Minas Gerais que é a Janaína mas que não chegou ainda no mestrado ela tá no Brasil está esperando resolver tudo pra conseguir chegar ela já chega no fim do mês então basicamente são essas pessoas as demais são portuguesas e aí de outros países enfim algumas até arriscam falar alguma coisa do português mas não é algo assim que elas falam fluentemente então praticamente a nossa comunicação nos grupos de WhatsApp é toda em inglês e dentro da sala de aula é mesclada depende do professor então tem momentos que a gente fala inglês do início ao fim tem momentos que o professor fala um pouco português um pouco inglês então isso é é bem é bem desafiador eu não tava esperando no primeiro dia eu fiquei assim meu Deus não vou conseguir mas depois assim não claro que vou conseguir é agora minha chance é aí que eu vou aprender e assim tem muita gente muito boa que estudou em Londres que estudou em Paris tem muita gente que já fez cursos incríveis então essa troca vai ser maravilhosa assim eu consigo perceber que vai ser um aprendizado tanto com com os professores que né todos eles são doutorados tem doutorado e a escola em si tem um know-how muito legal porque é da Universidade de Lisboa uma universidade enorme que tem várias escolas espalhadas pela metrópole assim então essa escola onde eu estudo é a faculdade de arquitetura então lá só tem pessoas do design só pessoas criativas só pessoas que trabalham com arquitetura e moda então são os dois cursos tanto graduação que aqui chama licenciatura quanto mestrados e doutorados os cursos da área de arquitetura e de moda são no mesmo espaço físico então a gente não cruza com pessoas de outros cursos assim né a gente acaba sempre sabendo ali que as pessoas que estão conosco ali no prédio são pessoas da área né parecidas as disciplinas porque até quando eu quis me matricular antes de eu querer fazer moda eu também pensei vou fazer arquitetura porque eu gosto dessa coisa da criação de imaginar um projeto e depois executar aquele projeto e enfim foi muito legal assim perceber essa troca que a gente teve em sala de aula e que pode ter também com alunos até de outros cursos pelos corredores enfim por isso que é gostoso estudar e eu sempre falo pros meus alunos gente nunca para de estudar porque por mais que eu já né nossa mas já quanto que idade que eu tenho isso é idade de estudar cara nunca nunca é tarde nunca é cedo estudar pra mim vai ser pra sempre e eu nunca eu até sou uma uma das mais velhas assim da turma a maioria são pessoas mais jovens tem uma colega só que é um pouco mais velha que eu mas a gente a gente eu pelo menos senti que a turma é uma turma bem madura assim que sabe o que quer então acho que a gente vai caminhar junto aí e vai ser uma troca muito legal e eu vou estar trazendo sempre muitas coisas aqui pra vocês um beijo aí pra Maristela que acabou de entrar também pra Ana minha prima que acabou de entrar gente vamos pro nosso assunto então porque se eu começar a falar de outras coisas eu acabo né desviando e são muitos assuntos que às vezes eu quero trocar com vocês modelagem digital o que que eu trouxe aqui pra falar com vocês propriamente dito muitos alunos sempre me perguntam Gelli vou fazer um cursinho de audácias mas não sei nada de modelagem será que vale a pena começar por modelagem no sistema falem aí pra mim o que que vocês acham se vale a pena começar dessa forma ou se vale a pena começar no papel e depois aderir ao sistema e começar a digitalizar essa forma de trabalho porque essa é uma das dúvidas mais comuns que eu sempre recebo outra dúvida que eu sempre recebo pra mim que estou montando a minha empresa vale a pena eu ser a modelista da minha marca e comprar o sistema vale a pena eu terceirizar o trabalho então todas essas dúvidas eu vim refletindo ao longo dessas últimas semanas escrevi um post super completo lá no blog da Modelli então se vocês ainda não acessaram eu deixei no stories também um link bonitinho lá pra vocês mas é só acessar o nosso site www.modelli.design não tem .com não tem .br só modelli.design vocês já conseguem acessar e aí lá na quarta janelinha vai estar blog e vocês conseguem ver todo o conteúdo que eu coloquei lá na outra semana a gente também fez uma live sobre como precificar o preço de trabalho pra freelancer foi uma live bem bacana e também tem um post sobre isso com planilhas bem completinho lá no blog pra depois vocês acessarem e aí pra gente falar desse assunto hoje eu deixei a pergunta por onde começar né porque o aluno sabe que é importante né quem tem confecção sabe que precisa ter um sistema mas às vezes não sabe nem por onde começar nem se faz um curso se compra uma licença qual que é esse caminho então pra ajudar vocês hoje eu defini alguns pontos aqui que eu imagino que vão ser super importantes pra estar ajudando vocês a responderem essas perguntas que talvez alguns de vocês tenham né eu vou listar primeiro aqui pra vocês os motivos pelos quais o modelista né ou aluno de moda ele já deveria estar inserido nesse sistema globalizado de modelagem nesse sistema né digamos assim digital o primeiro deles é porque o mundo mudou gente e não é só por causa da covid né não foi só por causa da covid que as pessoas precisaram trabalhar em casa isso já vem acontecendo na última década só que muitos de nós estávamos assim um pouco atrás né um pouco atrasados e pensávamos assim ah quando realmente for necessário eu aprendo então esse pensamento agora após pandemia ele ficou completamente pra trás o mundo tá cada vez mais globalizado interligado e rápido a gente precisa dar uma resposta rápida pro mercado então por essa necessidade dessa velocidade de informatizar os nossos processos é que se faz necessário que você como modelista esteja já inserido nesse modo digital de modelar né então essa pra mim é a primeira o primeiro motivo pelo qual todo modelista já deveria estar modelando digitalmente porque o mundo mudou tudo hoje é digital e não tem porque a gente ainda ficar trabalhando 100% com papel né a céu falou aqui pra mim que acredita que seja mais viável começar no papel mas logo ir pro digital muito mais preciso eu também concordo céu com a tua opinião eu acho importante o aluno que não conhece nada de modelagem primeiramente começar no papel aprender a importância de trabalhar com régua com esquadros os ângulos a precisão das medidas e aí depois sim ele vai pro digital eu já tive vários alunos que começaram direto no digital não é uma regra isso que eu tô falando tá então não é uma regra dizer que quem começa no digital não vai se dar bem não quer dizer mas é importante vocês primeiramente entender a construção de uma roupa através do papel e do tecido porque também o modelista que fica só no tecido ele não consegue visualizar 3D né ele não consegue entender a profundidade daquela pence ele não consegue entender a forma como que aquela roupa vai aderir naquele corpo então é muito importante papel e tecido pra depois sim ir pro sistema né eu acho que eu completei um pouquinho do que a Céu falou essa também é minha opinião mas eu não acho que o aluno deva fazer tudo no papel pra por último ir pro sistema por exemplo a Modeli tem mais de 9 módulos ali a venda disponível pro aluno começar a aprender modelagem mas eu não acho que o audácio deve ser o último por quê? porque são conhecimentos que você precisa adquirir pra que quando a oportunidade de trabalho surja você esteja preparado então por exemplo se surgir uma oportunidade de trabalho que exija formação em modelagem e que exige experiência no sistema pode ser que você não tenha a formação completa de modelagem mas se você não tiver nada de sistema pra essa vaga você já não consegue concorrer então eu acho esse é importante entender o momento em que as confecções vivem né e o momento que nós estamos vivendo hoje pós né durante pandemia não posso dizer que ainda é pós mas as empresas estão cada vez mais enxugando os custos cada vez mais né tentando reduzir né o preço do seu produto final pra poder manter a sua margem de lucro então trabalhar com o sistema faz com que isso aconteça porque a gente reduz preço de matéria né gastos com matéria prima a gente reduz tempo né porque tempo é dinheiro literalmente falando então eu também eu penso dessa forma e fico feliz que eu né acabei respondendo aí a os questionamentos da céu né e a gente conseguiu realmente chegar numa opinião bem parecida né céu que tu também pensa dessa forma esse então é o primeiro motivo o mundo tá né cada vez mais rápido imagina gente você vai copiar uma modelagem pra fazer uma interpretação né então você tem ali a base do seu molde vai copiar no outro papel ao redor desse outro papel você vai recortar tudo ao redor depois você vai começar a interpretar no sistema né eu é mais rápido do que tudo isso que eu falei é ctrl c ctrl v que significa isso né copiar colar é tudo muito ágil inserir costura é muito rápido fazer graduação é muito rápido então essa é uma das grandes vantagens que eu percebo assim da velocidade de se trabalhar com o sistema então não dá mais pra perder tempo né porque a gente vive na geração da internet na geração do imediatismo né ou seja tudo é pra ontem tudo tem que ser rápido e dentro de indústria não podemos viver em outro momento né tudo tem que ser rápido também porque o custo de uma peça ele vai depender ali daquela velocidade de produção e também da qualidade da produção daquela peça né o segundo motivo aqui pelo que eu listei é porque vocês modelistas já deveriam estar inseridos no sistema e até a Dani acabou de entrar aqui que é a minha aluna da Modeli e ela tá passando por essa fase é a liberdade de poder se tornar um profissional independente por que que eu falo isso é porque eu sou freelancer já há bastante tempo mas sempre dei aulas então sempre tive aí carreiras duplas triplas na área de moda ao mesmo tempo né e hoje é continua da mesma forma mas eu me sinto muito mais livre porque eu não preciso hoje trabalhar pra uma empresa apenas eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu esteja para qualquer lugar do mundo e isso pra mim é que é liberdade porque eu tenho meu audaces eu tenho meu computador então eu agarro ele comigo e eu posso estar lá na Antártida né se tiver conexão com a internet pra me mandar os moldes eu consigo trabalhar então essa liberdade pra se tornar um profissional independente muitos alunos de moda por terem esse perfil criativo por gostarem de ser livres eles acabam desejando ter né então eu acho que quem gosta da modelagem quem estuda moda e percebeu que a modelagem é um campo pra investir saber modelar digitalmente traz essa liberdade de que vocês podem chegar a esse objetivo de trabalhar remotamente em qualquer lugar claro que precisa de investimento na live passada eu falei o quanto eu investi na minha licença o quanto eu invisto até hoje né com computador e tudo mais e escritório e tal mas não é um gasto muito grande mas o que eu quero falar é que sim investimento precisa ter em qualquer área em qualquer profissão e também na nossa além da gente investir numa licença de um programa como o Audaces né que é o exemplo que eu trouxe pra essa live de hoje também existe o investimento em formação né por isso aqui estou eu estudando meu mestrado é todo pago assim como vocês os alunos da Modeli que estão sempre ali investindo na carreira então nada dá pra construir realmente sem investimento mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que eu tenho pra oferecer pra vocês que é totalmente gratuito lá no canal da Modeli relacionado a Audaces tá bom esse é o passo número 2 deixa eu cumprimentar as últimas pessoas que entraram aqui a Rose a Dani já falei dela a Natália que está aqui em Portugal um beijinho pra ti Natália e a Delizier acho que é isso não sei se é esse o teu nome sejam bem-vindas muito obrigada já estamos aqui no item número 2 ou seja no motivo número 2 pelo qual todo profissional precisa já estar inserido na modelagem digital e agora eu vou pro número 3 e último porque depois eu já listei umas dicas especiais aqui eu quero trazer pra vocês antes dessa live acabar o motivo número 3 é a sustentabilidade e na quarta-feira eu tive essa disciplina ainda no mestrado sustentabilidade moda esse é um tema gente que é super recorrente ele é extremamente necessário porque a gente tem percebido cada dia mais o quanto caminhamos para o fim o caos do nosso planeta a gente tem visto em termos de queimadas de lixo poluição dos mares derretimento de geleira e tudo isso está inteiramente ligado sim ao consumo de vestuário aos descartes né de água que é utilizada para lavagem de calças jeans por exemplo e ao descarte de roupa que é consumida 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 e às vezes a roupa está ali em perfeito estado ela não se acaba de um dia para o outro mas simplesmente ela é descartada porque existe uma nova que é mais bonita que tem um estilo tal e aí a gente acaba criando um ciclo de consumo muito amplo e são descartadas milhões de peças por dia no ambiente e já não existe mais espaço para esse tipo de descarte né então esse motivo ele leva claro que agora eu falei do consumo em geral mas trazendo aqui para o nosso micro universo da modelagem quando eu falo em modelar digitalmente eu excluo o papel de cena né então quando eu não tenho papel eu já estou de certa forma sendo mais sustentável na minha empresa a de L mais você vai imprimir na plotter e também vai usar papel sim só que aquele aquela impressão do da plotter que vai servir para o corte ela vai servir para cortar mil peças cinquenta peças cem peças então não é aquele risco um a um que a gente acaba fazendo e cortando e jogando fora porque não deu certo testa de novo então sim existe uma redução muito grande de papel e se eu for falar de empresas que tem sistema de corte automatizado por exemplo a Audaces tem uma máquina que chama Neo Cut e essa máquina faz com que o corte seja todo feito automaticamente né então não precisa de nenhum tipo de papel de nenhuma impressão né claro que essa é uma máquina já aconselhada para indústrias que tem um volume de produção muito maior né muito grande para compensar o tamanho do investimento mas pensar um pouquinho nessa na sustentabilidade com relação a esses motivos né eu acho que é fundamental tem a questão também da matéria prima porque quando a gente trabalha com com o sistema Audaces a gente economiza muito né o o encaixe de peças falando propriamente dito do que se a gente riscasse manual porque por exemplo quando a gente tem os moldes todos manual a gente vai posicionar os nossos moldes em cima do tecido a gente vai riscar ali ao redor e aí quando vai chegando lá no final do mapa se perceber um buraco por exemplo nossa aqui gastou muito tecido não deu para encaixar muitos moldes o que que vai acontecer toda aquela matéria prima daquele espaço em branco ali daquele mapa ela vai ser jogada fora ela vai ser descartada depois quando eu trabalho com encaixe no sistema eu não vou imprimir sem ver sem calcular as modelagens se encaixando quem já viu o Audaces encaixe trabalhar percebe que é assim que acontece então a gente vê todas as modelagenzinhas se encaixando o programa fica ali dez minutos mais ou menos programando esse mapa e aí a gente já calcula que vai ter um desperdício muito menor do que se fosse riscar tudo manual então essa é uma das grandes vantagens principalmente para quem quer montar uma marca ou para quem tem uma empresa que acaba valendo muito a pena porque a economia de matéria-prima né às vezes a gente tem por exemplo falando aqui em termos de Brasil um metro de um jeans por exemplo fica na faixa dos 14 15 reais mas quem trabalha com moda noiva por exemplo tem rendas de 500 reais o metro então imagina fazer um encaixe e você economizar matéria-prima nesse custo né nesse custo de preço por metro então a diferença é muito grande e muitas vezes o sistema se paga só oferecendo a economia que ele traz né aí pro dono de empresa pro dono de marca então essa parte da economia dos recursos naturais que não há muito desperdício muito né porque sempre tem custo sempre tem desperdício na cadeia fabril a gente tem percebido isso que muitas marcas elas falam que são zero né que são zero waste consumo zero mas a gente percebe que lá na sua essência não é bem assim então existe todo né não vou entrar muito nesse assunto aqui hoje até porque não é muito a minha linha de estudo né mas o que eu queria trazer mesmo pra vocês era que esse é um dos grandes motivos também pelo qual a gente deve aderir a modelagem digital pra evitar o desperdício tanto de papel quanto de matéria-prima e outros recursos aí da nossa atividade bom esses três principais motivos foram os primeiros que eu listei aqui pra vocês de que vale a pena vocês aderirem a modelagem digital vou recordar aqui pra quem acabou de entrar Mayara querida acabou de entrar obrigada aí Mayara liberdade pra se tornar um profissional independente sustentabilidade né porque vale a pena lembrar que isso tudo tá gerando menos desperdício pro ambiente e que o mundo mudou e ele tá totalmente globalizado e se você quer ficar inserido no mercado você não pode ficar pra trás ainda trabalhando com papel né esses são os três primeiros motivos assim que eu listei mas se a gente for a fundo é possível encontrar muitos motivos né além desses que eu listei aqui quando a gente fala desse tema agora eu eu trouxe um pouquinho também sobre o curso de modelagem no audaz como que ele funciona pra quem que ele serve e se ele realmente é o primeiro passo pra aprender modelagem como eu falei ali no início eu aconselho o aluno que está aprendendo a modelar a começar pelo papel pra que ele faça seus testes sinta né aquela história da dobra da pence o uso das marcações da carretilha dos piques como depois passa isso pro tecido corta costura eu acho importante esse início fazer com que o aluno consiga sentir fisicamente né no toque o resultado daquele trabalho pra depois ele ir pro digital eu não aconselho ir direto pro digital mas eu aconselho pelo menos ter o mínimo de conhecimento aí no papel pra que depois vocês consigam visualizar a diferença quem já foi meu aluno vai lembrar que eu sempre falo de modelagem miniatura das vantagens de trabalhar com modelagem miniatura e trabalhar com modelagem miniatura e fazer essa mudança para o audaces que a gente vai ver o molde pequeno numa telinha de computador é uma grande vantagem então pra quem já trabalhou com miniatura quando pegar a telinha do computador que vai ver todas as modelagens reduzidas vai ter muito mais facilidade do que só quem trabalhou com modelagem no tamanho real então essa também é uma outra vantagem de se trabalhar com miniatura essa transição pro sistema ela é muito mais fácil e quando o aluno por exemplo tem vontade de montar uma marca vale a pena começar pela modelagem digital aí eu vou abrir um parênteses depende depende do sistema que você vai escolher e depende do investimento que você tem pra começar a sua marca porque às vezes todo investimento que você tem pra comprar tecido pra contratar costureira pra qualquer outros outras atividades que você também vai precisar investir às vezes se o seu investimento ele é pequeno se o seu dinheiro pra começar aquela marca ele é pequeno você vai acabar colocando ele todo numa licença né então eu não acho que pra determinados tamanhos de marcas pra quem tá começando o investimento direto na licença do Audaces ela é válida né eu acho que vale muito mais a pena você começar por sistemas que são um pouco mais baratos que trabalham por assinatura como a Moldme que é uma empresa lá de Jaraguá do Sul que eu até conheço a Tiara que é a CEO a gente já fez uma parceria bem legal na Unisul eu levei a Tiara numa das nossas aulas de modelagem digital e ela fez uma aula bem bacana apresentando o sistema dela pros nossos alunos e foi super legal e tem alunos usando até hoje o sistema da Moldme que é o caso da Larissa que também sempre entra aqui nas nossas lives sempre comenta e a Larissa modela já pra marca dela tá sempre postando coisas a tela do computador então é um sistema um pouco mais resumido né com um pouco menos de ferramentas com relação a Audaces por exemplo mas é um sistema que atende muito bem pra quem tá começando tá a Patrícia me pediu o contato depois eu te passo lá no WhatsApp sim eu te passo o contato da Tiara o site deles tem os pacotes é muito moderno assim a forma de pensar da Tiara por exemplo não precisa baixar um programa pra modelar é tudo no browser é tudo no computador né na nuvem então é muito tranquilo e muito fácil então pra essas marcas que estão começando eu aconselho começar por sistemas como a Moldme tá não aconselho começar por licenças tão caras quanto a Audaces agora se a sua empresa já está encaminhada se você já tem né a sua estrutura muito bem montada e você realmente entendeu que a modelagem digital ela é fundamental pra redução de custos pra acelerar seus processos então sim vale muito a pena investir numa licença da Audaces como que tá funcionando a Audaces hoje assim pelo que eu conheço né quando eu comprei a minha licença foi em 2015 então fiz um baita do investimento e hoje eu não preciso pagar mais nada porém eu não tenho acesso às ferramentas novas que eles lançam né então hoje a Audaces não trabalha mais dessa forma ela não vende licenças né ela vende um pacote de assinatura que você paga mensalmente e tem acesso aos sistemas e as ferramentas novas e aí engloba todos os sistemas da Audaces Audaces em caixa Audaces moldes Audaces ideia que é uma ferramenta de desenho Audaces 4D que é uma ferramenta que auxilia na criação quase como que uma espécie de mulagem digital então é muito interessante também mas como eu falei antes é um investimento já mais alto e aí eu aconselho para as empresas que já estão mais estruturadas mesmo e que já entendem que vão conseguir manter aquela licença aquele pagamento ali todo mês né então essa é a diferença básica para quem é empresa e para quem está começando ou para quem é freelancer em modelagem e está montando a sua marca algo do tipo para sim adere o quanto antes a modelagem digital só entenda qual empresa vai te favorecer uma empresa como a molde-me ou uma empresa como a audace são as duas que eu indico assim e que eu considero são excelentes para dependendo aí do seu objetivo né para já irmos finalizando minha gente eu separei aqui também alguns passos que você precisa ter né que você pode já começar para aprender como aprender modelagem no sistema digital o primeiro requisito básico é ter um computador com acesso à internet e com configurações básicas tá todo mundo sempre me pergunta ai precisa ser um computador com uma placa de vídeo tal com isso com aquilo não é um computador básico eu trabalho por exemplo só com notebook às vezes trabalho com uma tela maior mas enfim não há um impedimento em termos de configuração do computador uma única dica que eu dou é tenha um mouse de verdade porque trabalhar com o touchpad do computador do notebook por exemplo acaba sendo tipo atrasando um pouco os processos e com o mouse tudo fica muito mais rápido tem ferramentas que são configuradas com os botões do mouse então por isso não dá pra fazer só com o touchpad então o primeiro item necessário pra você aprender modelagem digital é ter um computador ou notebook com mouse o segundo é baixar a versão demo gratuita isso mesmo existe uma versão que você consegue baixar ou no site da audaces ou eu também disponibilizo pros meus alunos quem tá na live ou quem tá assistindo depois se quiser me manda um direct ou me manda um whats que eu compartilho o link desse instalador da versão demo você vai baixar no seu computador e você já vai ter essa versão que ela foi criada só pra conhecimento mesmo do sistema e pra estudantes em geral então qual a diferença dessa versão pra versão completa digamos assim essa versão demo o nome já diz demonstração então ela não salva e não imprime ela não você só vai conseguir mexer nas ferramentas ela vai servir pro seu aprendizado mas depois disso você já não vai conseguir fazer suas modelagens de certa forma né então essa é uma forma bem interessante pra que vocês consigam aprender e entender se realmente a compra do sistema ou a assinatura do sistema vai ser útil pra vocês dá pra fazer essa espécie de teste antes né lá no canal da modela e do youtube eu tenho uma playlist com 19 vídeos e um dos vídeos que tá lá ele chama assim como instalar audaces versão demo para construir suas modelagens se vocês acessarem esse vídeo vocês vão ver o passo a passo de como faz a instalação no seu computador de como baixa o link instalador de quais configurações como abre então eu deixei tudo bem detalhadinho pra que você consiga já baixar sua versão e fazer seus primeiros testes e além desse vídeo tem outros 18 vídeos lá na playlist audaces como traçar uma manga no sistema como fazer a graduação no sistema como fazer transporte de pence no sistema e uma série de vídeos tem parte 1 parte 2 então eu deixei muito conteúdo lá são 19 vídeos no total falando só sobre audaces com a minha tela de computador mostrando pra vocês o passo a passo então aproveitem que esse conteúdo tá lá é gratuito tá liberado pra todo mundo e muitas vezes as pessoas não conhecem e não sabem o que podem fazer porque não tem essas informações então tem bastante vídeos lá que foram bem acessados que tem muitos comentários então vocês vão perceber que tem muita gente que procura por esses conteúdos e às vezes não encontra e aí por isso eu trouxe esse conteúdo e trouxe essa playlist lá pra que vocês não esqueçam que tá lá o passo a passo bonitinho é só entrar lá no canal da Modeli e vocês vão ver que tem várias playlists e uma delas é a Audaces você clica na playlist lá do Audaces vai aparecer todos os videozinhos na lateral direita você procura lá como instalar a versão demo e aí já consegue fazer essa instalação com a versão demo é que eu utilizo para as aulas né com meus alunos da Modeli então eles baixam essa versão e eles modelam nessa versão depois eles colocam o print lá no fórum do site da Modeli eu corrijo e assim funcionam as nossas aulas né eu modelo também para as aulas de Audaces no site da Modeli modelo todo na minha versão né vocês vão ver sempre o passo a passo da minha tela mostrando como fazer o molde do início ao fim e falando do curso vou voltar aqui antes de falar sobre o curso propriamente dito eu quero falar sobre assim que vocês baixarem essa versão do sistema o meu conselho é modela uma peça simples ou seja não vai para um vestido sabe a Patrícia tem que ir falando que já está gostando de modelagem né obrigada Patrícia não vai para uma roupa muito complexa que você vai sentir dificuldades porque você está aprendendo o sistema e talvez está aprendendo modelagem também mas vai para uma peça mais simples né faz uma construção de uma t-shirt faz um top faixa por exemplo que é só frente e costas faz uma gola né então eu vejo que tem muita gente que às vezes cria bloqueios porque começa pela peça errada então lá no canal vocês vão ver que tem vários vídeos bem simples explicando como faz uma gola como faz uma manga e muitos alunos meus principalmente no semestre passado que a gente estava né por conta da pandemia só tendo aula online todos os meus alunos conseguiram modelar no Audaces apenas assistindo meu vídeo então é prova de que realmente funciona a Cel tá falando aqui que já tem a versão demo e que se diverte bastante eu lembro que a gente até conversou né Cel sobre isso e você fez alguma modelagem eu não lembro se foi eu que te passei a versão demo ou se você mas eu tenho uma vaga lembrança aqui da nossa conversa sobre o demo eu acho que foi foi com você sim a terceira dica então comece por uma peça simples e a quarta né penúltima dica é invista num curso muitas pessoas gente conseguem aprender de forma autodidata eu sou uma delas por exemplo editar vídeo pro meu canal do YouTube eu aprendi sozinha eu não fiz nenhum curso sabe várias outras coisas da minha vida eu aprendi sozinha eu não tive que fazer cursos mas quando se trata da minha da minha carreira da minha profissão como modelista eu invisto então se esse é seu desejo se tornar modelista de sucesso né conseguir alcançar o maior número de clientes com a sua profissão invista num curso de modelagem porque sim traz um retorno de forma muito diferente de quando você aprende autodidata porque aqui você vai ter um professor uma professora que vai te pegar pela mão e que vai te conduzir e que vai te dizer assim ó não dessa forma não dá certo eu já fiz assim eu errei assim vai por esse caminho que por esse você vai acertar então a vantagem de ter né de fazer um curso como esse é você poder contar com o apoio de um professor que vai te conduzir aí no seu caminho né então invista sim num curso e depois treine muito gente eu sempre falei pros meus alunos né que treina imprima corta costura prova aprova não tem outra forma de se tornar um modelista de sucesso que faz peças com caimento perfeito né você tem que treinar não basta apenas fazer um curso pegar o seu diploma ai que lindo meu diploma né coloca ele na parede não costura nenhuma peça não faz nada e ai realmente você não vai aprender modelagem então eu fiz um esqueminha lá no blog que dá até pra vocês imprimirem colocar na casa de vocês assim no escritório de vocês com passo a passo porque por exemplo treina imprime corta costura prova e aprova e depois da prova se não né aprovou você corrige e começa tudo de novo então tem um esqueminha bem bonitinho lá que eu fiz pra vocês vocês podem imprimir colar em algum lugar aí do escritório de modelagem de vocês porque não tem como pular etapas gente o caminho pra aprender modelagem é através do treino então eu sempre falei pros meus alunos não adianta pagar um curso não adianta fazer um curso eu não quero que você faça um curso comigo se você não for se dedicar eu preciso que você se dedique porque o resultado do meu trabalho na sua dedicação ele vai aparecer sem a sua dedicação o resultado do meu trabalho não aparece então é muito importante essa dica número 4 de treinar 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 e fazer com que esse conhecimento aí apareça né gente deixa eu ver aqui o que que as meninas falaram a Rita acabou de entrar beijo pra minha aluna Rita querida e a Cel diz que me deve um presente nossa eu nem tava te cobrando nada vou esperar você voltar para o Brasil então tá a próxima vez que eu voltar para o Brasil vocês vão saber porque agora nem eu sei né mas aí a gente combina sim Cel e depois se tu quiser me chamar lá no whatsapp pra gente conversar me chama e me conta como é que tá o seu desenvolvimento com audácia desde a última vez que a gente conversou né porque eu vou amar saber que as minhas dicas aí foram valiosas pra você fico muito feliz gente o que eu tinha pra vocês era isso estou começando as gravações do curso de modelagem no Audaces né eu imagino que até final do mês eu já consiga divulgar mais sobre esse lançamento se você quiser olhar lá no site já tem o programa completo a estrutura completa do curso já tá lá e as gravações elas já vão começar e eu libero sempre uma aula por semana pra que os alunos consigam fazendo treinando fazendo treinando eu considero isso fundamental e eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje os comentários e sempre os feedbacks muito positivos isso me alegra muito a continuar tá a Rita disse que tava me assistindo no YouTube obrigada Rita e assim gente acessem o canal tem muito conteúdo de graça lá acessem também o site www.model.design pra vocês conhecerem a programação dos cursos atualmente atualmente nós temos acontecendo modelagem básica de tecido plano modelagem básica de malharia e modelagem avançada de tecido plano então tem vários alunos ali né postando seus trabalhos eu até recebi umas fotos já de um aluno que fez umas camisas maravilhosas vou postar ainda essa semana então tem muita coisa acontecendo lá no site da modele tem muitos cursos novos que estão por vir porque a minha cabeça ela não para de pensar em coisas novas pra trazer aqui pra vocês então fiquem sempre acompanhando a modele aqui no instagram também lá no site lá no blog do próprio site eu também coloco sempre muita novidade tem conteúdo lá gente desde 2011 então se vocês fizerem uma procura lá no site tem trabalho de aluno tem muita muita dica de modelagem então faz um modeliflix aí que eu acho que vai ser muito bom pra vocês pra que né eu possa continuar sempre trazendo conhecimentos assim pra vocês seja através do youtube seja através do site da modele ou aqui do instagram também então era isso eu agradeço as pessoas que estão até agora entrando é estou com a maíra que você me indicou amei a indicação a patrícia né indiquei uma uma pessoa lá pra ela que legal patrícia que bom fico bem feliz e o legal é isso é a gente ir construindo pontes né gente porque o profissional de sucesso ele é aquele que tá sempre pensando também no outro que não existe concorrente pra mim não existe isso que existe a parceria e a gente cresce e se um projeto não deu certo o outro vai ser melhor ainda é assim que a gente pensa pelo menos eu penso dessa forma né e sempre induzir os meus alunos a pensarem assim também então fico muito feliz né que a rita falou que tava aqui me assistindo a patrícia feliz com o contato que eu passei pra ela muito bom gente e a céu que eu vou te ver quando a gente quando eu voltar pro brasil né ou quando você vir pra portugal né quem sabe tô esperando as visitas aqui já mas eu sei que principalmente agora que vai chegar o inverno muitas pessoas dizem ah não deixa pra ir no verão porque o inverno daqui promete né então são coisas que não dá pra gente contar muito com visitas no inverno meu Deus mas gente um beijo pra vocês obrigada por ficarem comigo até agora eu sempre tento fazer essa live uns 40 minutos mas nunca dá eu sempre excedo no conteúdo nas coisas que eu trago muito obrigada quem não conseguiu assistir ao vivo quem entrou agora eu vou daqui a pouquinho eu já posto tanto lá no youtube quanto aqui no feed então obrigada mesmo de coração por cada um de vocês se quiserem depois entrem lá no site pra conferir a programação do curso de audaces e qualquer dúvida também vocês podem me chamar me mandar um direct me mandar um whats que eu vou ficar muito feliz de falar sobre isso com vocês tá bom um beijo minha gente e até a nossa próxima live sexta que vem 12 horas do Brasil 16 aqui de Lisboa tchau tchau